Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o governo federal assinou hoje, com cinco estados, um acordo para fortalecer a cidadania e a autonomia econômica das mulheres do campo e da floresta. A ideia é que a medida beneficie 50 mil brasileiras que vivem no meio rural. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. O acordo assinado hoje tem a meta de ampliar iniciativas voltadas para as agricultoras familiares em cinco estados, Acre, Alagoas, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Sul. Para isso, dois programas do governo federal já em andamento no país vão ser integrados, o de documentação e o de organização produtiva das trabalhadoras rurais. O governo federal quer apoiar a integração produtiva das trabalhadoras rurais na economia dos municípios e estados onde vivem e a partir desta iniciativa garantir emprego, renda, cidadania e autonomia para as agricultoras familiares. Primeiro que garante a permanência delas no local de moradia, no local de vida cotidiana. Isso em si é enorme o impacto na vida cotidiana dessas mulheres e na vida produtiva. Segundo é que abre portas para essas mulheres, para elas serem pequenas proprietárias, pequenas proprietárias de pequenos serviços e de liberdade na vida da autonomia delas como mulheres, como sujeito de direitos. O termo de cooperação tem dois anos de duração. Nesse período, o governo quer investir 10 milhões de reais em ações e beneficiar 50 mil mulheres no campo. Já os estados vão participar com uma contrapartida. A previsão é, do ponto de vista orçamentário, na ordem de 2% e eles vão executar as ações previstas que eu aludi, ou seja, a intensificação do programa de documentação da trabalhadora rural e ações de inclusão produtiva de organizações econômicas das mulheres, lideradas por mulheres. Para esta agricultura familiar, que faz parte do Movimento Nacional das Trabalhadoras Rurais, ligado à Via Campesina, a cooperação firmada hoje é fundamental para viabilizar negócios no campo. Eu acredito que sim, só que a gente tem que casar isso com outras políticas. Nós temos diversos grupos, muitos grupos de mulheres que produzem, que já tem a sua produção, que já fazem os seus biscoitos, as suas tortas, seus doces. Qual é o entrave central nisso? É a questão da documentação. Os grupos são informais. Então, a gente precisa casar com essa iniciativa do governo federal, mas também diante das realidades que a gente tem nas nossas comunidades e nas nossas regiões, que são muito diversas. A forma de organizar a produção, a forma de, de fato, processar isto. Então, a gente tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas também tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas também tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas também tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas também tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que casar com essa iniciativa do governo federal, mas tem que cas